Itaú tem instabilidade no aplicativo. O próprio banco reconheceu a instabilidade em post no Twitter. Assista agora em Últimas notícias. Correntistas do Itaú relatam na manhã desta sexta-feira, 30, problemas de acesso ao aplicativo do banco. O próprio banco reconheceu a instabilidade em post no Twitter. Abre aspas. Olá! Identificamos uma indisponibilidade no acesso ao app e já estamos cuidando disso. Fique tranquilo que logo será normalizado. Enquanto nossa equipe de Itaú, você poderá fazer suas transações com o nosso 30 horas no de 4.004 a 4.828. 0-800-970-4828 pelo atendimento eletrônico. Fecha aspas. Procurado pelo G1, o Itaú afirmou que o acesso aos seus canais digitais apresentou instabilidade nesta manhã. O banco pede desculpas e informa que esses canais estão sendo restabelecidos gradativamente, disse o Itaú em nota. No Twitter, vários relatos indicavam que o aplicativo estava fora do ar. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.